Neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode usar imagens de trechos de filmes e cenas de outras obras protegidas por direitos autorais sem que você tenha problema com o seu canal do YouTube. E esta é uma dúvida de mais de 90% das pessoas que querem saber como que eles conseguem usar essas imagens, como é o caso de trechos de filmes, de séries e até mesmo de outros vídeos de outros canais sem receber direitos autorais e perder o seu canal aqui no YouTube. E eu vou revelar tudo aqui pra vocês nesse vídeo porque tem muita gente que não sabe que existe uma tolerância sobre essas obras de direitos autorais que permite que você consiga usar trechos desses vídeos sem que você receba strike aí nos seus vídeos. Mas é preciso saber usar essas imagens e vídeos da forma correta para que você não corra nenhum risco de levar aí direitos autorais nem mesmo um content ID e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui pra vocês tudo certinho dentro das diretrizes do YouTube. Então fique comigo aqui até o final desse vídeo já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal pra você não perder os próximos conteúdos de qualidade que vão te impulsionar aqui no YouTube. Bora pra cima! Seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou o Wagner e nesse canal eu te ensino como crescer e monetizar no YouTube sempre trazendo conteúdos de qualidade que geram valor para que você possa se desenvolver aqui na plataforma e viver dos seus rendimentos online. Mas antes eu preciso fazer uma advertência para que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui pra vocês para que vocês não corram nenhum risco de tomar direitos autorais por não ter prestado atenção como que você precisa fazer isso da forma correta para não ter problema de levar strikes aí nos seus vídeos. Mas se você fizer da forma errada você pode levar strikes sim e é por isso que eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma dica e nenhuma informação importante para que você tome aí direitos autorais. Então agora eu vou te mostrar nas próprias diretrizes que existe uma tolerância para que você consiga utilizar essas imagens e vídeos sem que você receba notificação de direitos autorais ou até mesmo aquelas notificações de Content ID. E depois eu vou te mostrar também um caso muito importante que aconteceu essa semana que também tem a ver com strikes e que vai servir bastante de alerta aí para vocês também. Então vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar aqui tudo para vocês passo a passo como que são essas regras das diretrizes para que você consiga utilizar essas imagens sem problemas de direitos autorais. Vamos lá! Estamos aqui nas diretrizes do YouTube e a minha finalidade é trazer conhecimento para vocês já que vocês me perguntam tanto como que esses canais conseguem pegar essas imagens. Então eu vou mostrar para vocês nas diretrizes Minha finalidade é proteger vocês e não incentivar que vocês fiquem utilizando imagens com direitos autorais. Então eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Ok, pessoal? Então olha só, com conhecimento vocês vão saber utilizar isso sem ter problema e eu vou mostrar tudo para vocês. Olha só, uso aceitável no YouTube. O uso aceitável é uma doutrina jurídica que autoriza o uso de materiais protegidos por direitos autorais em determinadas circunstâncias sem a permissão do detentor desses direitos. O YouTube recebe muitas solicitações para remover vídeos que os detentores alegam violar as leis de direitos autorais. Às vezes, essas solicitações se aplicam a vídeos que atendem aos requisitos para exceções de direitos autorais ou que parecem exemplos claros de uso aceitável. Então repare, pessoal, que o próprio YouTube faz uma análise. Às vezes uma pessoa pede que o YouTube retire tal vídeo e ele dá uma analisada e vê que está dentro desse uso aceitável e não remove o vídeo de um determinado canal. Se o uso de material protegido em um vídeo atender aos requisitos de exceção de direitos autorais, ele será considerado legal e sem violação. Por isso, muitas vezes pedimos que detentores de direitos autorais considerem se as exceções se aplicam antes de enviar um pedido de remoção ao YouTube. Se um detentor de direitos autorais acredita que um vídeo não atende aos requisitos de exceção, ele precisa fornecer, explicar o porquê de uma maneira adequada. Se o detentor dos direitos autorais não explicar adequadamente porquê o vídeo não atende aos requisitos de exceção de direitos autorais, o vídeo não será removido do YouTube. Percebe, pessoal? Isso aqui explica muito como que muitos canais, principalmente esses canais de webdocs, de notícias, conseguem utilizar imagens públicas de algumas pessoas, de famosos, às vezes até trechos de uma obra, e continuar com seus vídeos monetizados sem levar strike. Então vai vendo aqui comigo que vocês vão entender mais. Exceções de direitos autorais no mundo. Aqui precisa ficar bem claro, porque em cada parte do mundo, pessoal, isso se aplica de uma forma diferente. Mas eu vou mostrar pra vocês como que se aplica aqui no Brasil também, ok? Embora as regras internacionais sobre essas exceções de direitos autorais costumem ser semelhantes, elas podem ser diferentes. Cada país e região pode ter regras diferentes sobre quando é possível usar um material sem a permissão do detentor de direitos autorais. Então vou mostrar pra vocês aqui mais embaixo, pessoal, que é onde interessa mais, olha só. Iniciativa de proteção do uso aceitável do YouTube. Em casos raros, adicionamos criadores de conteúdos do YouTube à iniciativa que protege alguns casos de uso aceitável contra pedidos de remoção por direitos autorais. Com essa iniciativa, o YouTube indeniza em até 1 milhão de dólares em custos jurídicos os criadores de conteúdo que forem sujeitos a pedidos de remoção por violação de direitos autorais em vídeos de uso aceitável. O objetivo dessa iniciativa é garantir que esses criadores consigam proteger o próprio trabalho. Isso aqui é sensacional, pessoal. Além disso, outra meta da iniciativa é melhorar o ambiente do YouTube ao fornecer informações sobre a importância e os limites do uso aceitável. Devido à variação às regras que regem esses usos em diferentes países e regiões, conforme descrito acima, podemos oferecer essa iniciativa apenas a criadores de conteúdo que moram nos Estados Unidos e concordam que esses vídeos dessa natureza sejam disponibilizados apenas nos Estados Unidos. Agora, eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica no Brasil para que vocês entendam também isso de uma forma mais clara as regras aqui no nosso país, ok? Então, estamos aqui agora no site da jus.com.br que fala sobre essa Fair Use, que é justamente essa lei que tem esse uso aceitável. Então, olha só o que diz aqui. A aplicação do uso justo da proteção autoral é de suma importância para o fomento da produção de conteúdo e da exploração da criatividade. Logo, é essencial a abertura da discussão jurídica sobre a doutrina americana do Fair Use para aplicação no Brasil. Então, olha só o que diz aqui. Já vou para a parte mais importante. Depois eu vou deixar todos esses links aqui na descrição para que vocês deem uma lida completa, para que vocês tenham mais conhecimento sobre isso e se resguardar mais caso vocês precisem utilizar alguma imagem para os seus vídeos aí. Então, olha só o que diz aqui. Número 1. A finalidade e o caráter do uso, incluindo se tal uso, é de natureza comercial ou se presta a fins educativos ou que não visem a obtenção de lucro. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Olha só. Se você usar o trabalho protegido por direitos autorais de outra pessoa para fins de crítica, reportagem de notícias ou comentários, Esse uso pesará a favor do Fair Use. Fins como esse são frequentemente considerados do interesse público e são favorecidos pelos tribunais em relação aos usos que apenas buscam lucrar com trabalhos de terceiros. Percebe que a diferença, pessoal, quando a gente fala que se você agregar valor a uma imagem, se ele tiver fins educativos, analíticos, você não terá problema com monetização do YouTube justamente por isso, porque você cai exatamente nessa proteção aqui da criação de conteúdo. Então, olha só. Ao avaliar o propósito e o caráter de seu uso, um tribunal verificará se o novo trabalho que você criou é transformador e adiciona um novo significado ou mensagem. Vivo falando isso aqui nos vídeos para vocês, pessoal. Olha só. Para ser transformador, o uso deve ser adicionado ao original como um propósito adicional ou um caráter diferente, alterando o primeiro como uma nova expressão, significado ou mensagem, embora o uso transformador não seja absolutamente necessário. Quanto mais transformador for o seu uso, menos você terá que usar esses três fatores restantes. Um equívoco comum é que qualquer uso com fins lucrativos do trabalho de outra pessoa não é considerado aplicável ao Fair Use e que qualquer uso sem fins lucrativos é justo. Então, pessoal, para que esse vídeo aqui não fique muito longo, eu vou deixar esses dois links na descrição, tanto das diretrizes do YouTube, quanto essa daqui do Fair Use, que aplica na legislação brasileira para que vocês tenham mais conhecimento, para que vocês se protejam também com relação à criação de conteúdo. Porque existe, sim, essa proteção onde você tem um uso aceitável e que você pode utilizar certos trechos. E eu sempre dei dicas aqui sobre isso, da forma correta de se utilizar essas imagens, sem que você caia em direitos autorais. E o grande segredo é que você esteja agregando valor com fins educativos, fins de crítica, sem que você esteja denegrindo a empresa ou que você esteja com fins lucrativos. Então, você vai conseguir ser resguardado desses direitos autorais, ok? E com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, agora fica mais claro como que esses canais de web documentários, que também são conhecidos por webdoc, conseguem pegar tantas imagens sem tomar direitos autorais. E como eu mostrei para vocês, nas próprias diretrizes do YouTube, se você estiver agregando valor sobre essas imagens, não estiver infringindo nenhuma das regras das diretrizes do YouTube, Então, você não vai ter problema com direitos autorais. Você precisa se atentar quanto às políticas de publicidade, pois você não pode ficar colocando alguns tipos de imagem que acaba infringindo as regras para que você consiga passar anúncios nos seus vídeos. Então, aonde que eu posso pegar essas imagens para colocar nos meus vídeos? Então, para responder essa pergunta, vamos voltar aqui nas diretrizes do YouTube, porque aqui embaixo, pessoal, olha só. A quantidade e a substancialidade da parte usada em relação a toda obra protegida por direitos autorais. Olha só, se a gente abaixar aqui, o uso de parcelas pequenas do material de uma obra original tem uma chance maior de ser considerada aceitável do que o uso de parcelas grandes. No entanto, se o vídeo mostrar o que é considerado a essência da obra, mesmo que a parte utilizada do material seja pequena, o uso poderá não ser aceitável. Portanto, pessoal, o que isso aqui significa? Você pode pegar isso aqui em qualquer lugar, seja num trailer de um filme, seja em um conteúdo de um canal gringo, igual a gente mostra que os grandes canais de WebDocs fazem, que eles também pegam imagens dos conteúdos gringos e colocam pequenos pedaços em seus vídeos. É o que eu sempre falo para vocês, coloquem imagens curtas de 3 a 5 segundos no máximo enquanto vocês estão gerando valor, ou seja, enquanto vocês estão emitindo a sua opinião com um valor educativo, um valor analítico ou uma forma mais crítica. Com isso, você vai conseguir colocar essas imagens sem ter problemas de direitos autorais, desde que você esteja dentro do uso aceitável, que é isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ok, pessoal? Outro detalhe importantíssimo também na hora de você utilizar essas imagens é que você saiba fazer edições de vídeos bem significativas. Não é à toa que os canais de WebDoc capricham bastante nas suas edições de vídeo, mas caso você não saiba fazer boas edições de vídeos, eu vou deixar aqui um link na descrição do edição de alto nível, vale muito a pena você conhecer, porque realmente esse tipo de edição vai levar o seu canal para um próximo nível. E eu recomendo demais, principalmente se você estiver querendo montar um canal de WebDoc. Ok? E por falar em WebDoc, aconteceu uma coisa essa semana também, que um canal de WebDoc levou um strike. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre esse assunto para vocês também, pois não basta simplesmente você saber utilizar as imagens, não basta você fazer uma boa edição de vídeo, não basta você agregar valor, você também precisa tomar cuidado com os tipos de temas que você escolhe, pois dependendo se for um tema muito ofensivo para alguma pessoa ou até mesmo para alguma empresa, eles acabam tendo o direito de dar um strike e derrubar o seu vídeo por se sentirem lesados. E isso aconteceu com o canal do Abraham, quando ele fez um vídeo maravilhoso, excelente, denunciando a máfia dos cassinos online. Talvez até mesmo você deve ter assistido esse vídeo. Mas se você voltar lá no canal do Abraham, você vai ver que o vídeo não está no ar, pois ele levou um strike dessa empresa e eu fiquei sabendo por causa do canal Ned Freitas, que também é um excelente canal aqui de WebDoc. Ele acabou publicando novamente o vídeo do Abraham em seu canal como uma forma de protesto e também como forma de denunciar novamente essa máfia dos cassinos online. E cuidado até mesmo com esses temas para que vocês não sofram também ações judiciais, porque é uma coisa terrível que além de tomar muito o seu tempo, vai te dar muita dor de cabeça e também pode te dar muito prejuízo. Portanto, se você não tiver uma boa assessoria jurídica, nem invente de fazer esse tipo de vídeo, porque além de você tomar um strike, você ainda pode ser processado judicialmente. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a acabar com essa dúvida de como utilizar as imagens sem que você receba direitos autorais. Mas vale dizer aqui também, pessoal, que muitos desses canais grandes de WebDoc, eles acabam utilizando também para variar bastante com essas imagens, esses bancos de imagens pagos, pois você consegue ter uma maior variedade de vídeos para que você consiga mesclar com o seu conteúdo. E se você quiser pesquisar aí sobre esses bancos de imagens pagos, que tem imagens de boa qualidade, tem o canal da Shutterstock e tem também o canal da Invato, onde você vai conseguir vídeos de alta resolução com bastante qualidade para que você agregue aí ao seu conteúdo. E agora dá uma olhada aqui na tela final, que eu estou deixando um vídeo aqui espetacular também para que você fique mais por dentro das diretrizes do YouTube, para que você aprenda o que você pode e o que não pode fazer. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Fui! E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.